O mês de maio está acabando e posteriormente o mês de Maria também. A Igreja Católica de Santana do Matos vem realizando durante todo o mês o novenário todas as noites da Matriz de Santana. Hoje, dia 31, as homenagens têm uma proporção maior. Às 19h30 acontecerá a Santa Missa e Coroação de Nossa Senhora de Fátima. E para falar mais sobre isso, estamos aqui com o Leonardo Assunção, ele que é o responsável por toda a preparação. Você tem ideia de quantos anos você vem realizando esse trabalho? Na verdade, eu não tenho essa ideia de quantos anos a gente vem organizando o mês de maio. Na verdade, na paróquia, há muitos anos acontece a Coroação de Nossa Senhora. Agora, quantos anos faz que eu faça a Coroação, esse ano eu não tenho ideia. Leonardo, sabemos que você não vai poder revelar tudo aqui para a gente, mas fale um pouco do que está sendo preparado para hoje à noite. Olha, Nossa Senhora, nesse mês, ela é louvada, honrada, nas catedrais, nas matrizes, nas capelas, nas comunidades, em muitas residências, o povo de Deus, o povo católico, tem a tradição de, durante o mês, rezar o novenário, as cindevelas, queimar as rosas no dia 31. E onde tem capela, nas igrejas, nas catedrais, acontece a Coroação de Nossa Senhora. Então, esse ano, nós preparamos já aqui o ambiente para a Coroação e teremos algumas surpresas, né? Algumas pessoas já passaram hoje pela matriz, já viram como está aqui a preparação, mas temos algumas coisas guardadas que só na hora, realmente, quem vai estar aqui é quem vai ver e vai saber como vai acontecer a Coroação. Gostaria que você aproveitasse o espaço da TV Santana e convidasse a todos para participarem, hoje, do encerramento do mês, Mariano. Olha, Coroar Nossa Senhora, a gente sempre diz o seguinte, que é, na verdade, estamos repetindo um gesto que o céu já fez. Lá em Apocalipse, capítulo 12, fala dessa coroação. Maria é a mulher coroada de 12 estrelas, sobre ela a luz do sol que brilha, abaixo dela a lua, o sol que é o Cristo, o Filho. Nós adoramos Jesus, e veneramos Maria, a mãe de Jesus, que é mãe de Deus, mãe da igreja, e nossa mãe também. Então, nós, cristãos católicos, que amamos verdadeiramente Nossa Senhora, iremos apenas repetir esse gesto de coroar Maria como rainha. Por que Maria é rainha? Porque Jesus é rei. Se Jesus é rei, a sua mãe é a rainha. Rainha do céu, rainha da terra. Então, nós queremos, com muita alegria, convidar você para estar aqui hoje à noite, para juntos, não somente assistir, não vamos assistir aqui a um teatro, vamos participar dessa coroação, que se encerrará, no fim da missa, com a consagração. Todo fiel que estiver aqui hoje, todo filho de Deus que estiver aqui hoje, vai participar desta consagração, vai se consagrar à Nossa Senhora, à Nossa Mãe e Rainha.